Pessoal, Comida Sem Frescura, meu nome é Júlio, novo sistema de avisos da diretriz da comunidade. Veja esse vídeo e depois eu vou fazer um resumo rápido para vocês. Vamos lá, pessoal, veja aí! Nós trabalhamos com os criadores para entender o que está funcionando e o que não está. Você nos disse que clear policies, consistent enforcement, e transparente sobre o que está acontecendo em seu canal são as mais importantes coisas que nós podemos melhorar para fazer o sistema de sistema melhor para vocês. Então, nós estamos fazendo só isso. Nós sabemos que a maioria das vezes, criadores não rompem as regras intencionalmente e só querem voltar a fazer ótimo conteúdo. Então, nós estamos mostrando todos os avisos da primeira vez que poste conteúdo que crossa a linha com sem penalti para o seu canal. Isso é para garantir que todos tomam tempo para aprender sobre a nossa guia de comunidade e compreender o que aconteceu antes de enfrentar mais graves consequências. Nós também queremos garantir que você tenha toda a informação importante sobre a strike à a glance. Nosso novo mensagem vai fazer claro por que aconteceu o que aconteceu, o que significa para o seu canal e os próximos passos que estão disponíveis, incluindo apelar a decisão em caso de que você acha que foi um erro. Finalmente, nós estamos fazendo o penal para romper as regras constantes onde acontece, como vídeos, thumbnails, live-streams, ou links para as redes sociais externas. Todas as guia de comunidade de comunidade são tratadas constantemente, e vai resultar em uma friazinha temporária na sua capacidade de criar novos conteúdos no YouTube, incluindo vídeos e live-streams. Para aprender mais sobre o novo sistema, clique aqui, ou no link na descrição para visitar nosso centro de ajuda. Estas mudanças vão fazer o sistema de strike à strike mais transparente para todos os nossos criadores. Obrigado por assistir. Galera, a partir de amanhã vai ter novos avisos. Vou fazer um resumo rápido, vou ler aqui algumas coisas rapidinho para vocês entenderem. Vamos lá. Como informado, todos os usuários receberão um alerta quando enviarem conteúdo que viola as diretrizes pela primeira vez no YouTube. O conteúdo será removido, mas o canal não receberá nenhuma outra penalidade. Enviaremos apenas um alerta. E ao contrário dos avisos, ele não será removido depois de 90 dias. Essa é a primeira. Segunda. O primeiro aviso resultará em uma suspensão de uma semana do envio de conteúdo no YouTube, incluindo transmissões ao vivo e outras atividades no canal. O aviso expirará depois de 90 dias. Beleza, pessoal? Aí, vamos lá. Terceiro aviso. O segundo aviso, em um período de 90 dias, resultará em uma suspensão de duas semanas de envio de conteúdo no YouTube. Vamos lá. Por último, o terceiro aviso, nesse mesmo período, resultará em encerramento do canal. É isso aí, pessoal. Aquele abraço, comida sem frescura, com saúde, Júlio! E aí, vamos lá.